Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aí pra vocês aqui no canal que posta vídeo, né? Diariamente, né? Até parece. Logo de cara, se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo, o vídeo do canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, esperto. E é isso aí, vamos lá. Bem, eu dei uma sumida nos vídeos aqui. Realmente, toda vez eu sumo e apareço, eu tenho esse problema. Infelizmente, gente, eu sofro de um problema chamado ansiedade, que não é uma ansiedade normal. Então, eu sou um cara que tem picos de produtividade. Então, tem dias que eu estou lá querendo produzir. Ah, 80. Eita, 80. Vamos produzir, vamos fazer vídeo, vamos fazer live, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tem dia que eu tô 8. Eu não consigo ficar num 40. Eu não consigo fazer uma constante. Então, já aviso vocês que por isso que tem dias que vocês vão ver milhares de vídeos aí. Vídeo um dia sim, um dia não, ou todo dia. Ou live e tal. E de repente, puf, sumo. Eu tenho esse problema e eu adoraria melhorar nisso. E eu vou tentar. Eu tento. Sempre tento. Mas, bom, vamos lá. Outro motivo também, que eu não postei em nenhum vídeo recentemente. Eu estive bastante pensativo. Eu ia postar um vídeo falando, até o título do vídeo ia ser diferente desse aqui. Eu ia falar um pouco sobre como que está o mercado de games. Que, na minha concepção, eu tô um pouco até decepcionado com as coisas que estão rolando atualmente. Porque é o seguinte, Nova Geração foi lançada aí em novembro do ano passado, de 2020. E claro que estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia. Diversas coisas acontecendo. Mas, não temos lançamentos assim. Não temos jogos absurdos pra jogar. É, eu não vejo, pelo menos, isso é a minha opinião, né. Eu não vejo nenhum, nenhuma data de lançamento num jogo que eu, eu particularmente, tô esperando ansiosamente. Então, não temos datas sim do Horizon, pra gente saber quando que vai sair. Ou um Gran Turismo novo também, não tem data, não tem nada falando. GTA, pode esquecer, isso aí é lenda, né, não tem nada. Teve aí a CD Projekt Red, falou que talvez, né, que possivelmente estaria trabalhando no Witcher 4, mas... Uhum. Teve o Demon's Souls, que foi uma jogada de marketing, nada mais, pra o lançamento ali do Playstation. Então, depois disso, meio que travou. Então, aconteceu de que não tem... Eu fiquei, durante uns meses aí, praticamente sem jogar muita coisa. Eu, atualmente, tô jogando Assassin's Creed Valhalla. Comprei um Dirt 5, que é um joguinho de corrida, eu gosto de jogo de corrida, como vocês sabem. E é o que eu tô jogando, né, ultimamente é isso. Recentemente, né, durante essa semana, tivemos o lançamento do Returnal. Muita gente comentando aí, ele é um jogo com uma dificuldade, né. Você morreu volta do começo, assim como a gente tá acostumado na parte da série Souls, né. Acredito que seja um pouquinho diferente, acho que tem um checkpoint. Eu não busquei muito a fundo sobre o game, mas eu vi o que muita gente falou aí nos grupos, né. De que, graficamente, o jogo tá legal, rodando 4K, 60 FPS. Mas, para mim, particularmente, eu não tenho interesse, assim, de comprá-lo por 300 e poucos reais. Que é o valor de um preço de um jogo hoje. Que é outra coisa que eu também, né. É, eu ia fazer o título do jogo, do vídeo, ia fazer o título de um outro vídeo, né. Até esperei o vídeo, pra não, pra não, pra pensar, pensei bem antes de fazer o vídeo. Que, galera, é tão absurdo os preços dos jogos. É, não tem lançamentos de peso. O Returnal aí, ó, 300 e poucos reais, meu amigo. Sem falar que eu falei agora pra vocês alguns jogos aí que não tem dados de lançamento que são de peso. Mas, por exemplo, God of War também. Não sabemos, né. Não sabemos. Então, nos últimos dias tivemos algumas notícias interessantes. Que eu achei que é interessante até trazer. Foi por isso que eu resolvi fazer o vídeo. É, nós vamos aí ter... Teve uma parceria entre a Sony e o Discord. Então, creio que... Jogos multiplataformas. Como o Warzone lá, o Call of Duty. Que você consegue jogar com a galera do PC, do Xbox, do Playstation, enfim. É interessante porque aí todo mundo se conecta através do Discord. E aí consegue jogar. Eu mesmo já joguei com uma galera. Né, o pessoal do meu trabalho. E aí a gente usou o chat do jogo. Então, se entrar lá numa terra de loading ou... Sei lá, seu PS em algum momento e fazia qualquer coisa. Você já não tinha mais comunicação com aquela pessoa. Que faz parte. É o jogo. É assim mesmo. Então, com o Discord eu acredito que isso vai facilitar aí a comunicação. Principalmente com o Crossplay. Sem falar que também... Hoje, né? Os aplicativos da Sony você já consegue entrar na palha a partir do celular. Mas, pra quem não tem conta da Sony. A pessoa tem que criar uma conta da PSN. Enfim, pra poder... Tem que adicionar um amigo e tal. Sendo que no Discord você manda o link. E eu acredito que seja até um pouquinho mais fácil. Então, isso é um ponto positivo pra nova geração. E novas coisas que estão por vir. Teremos aí, essa semana, o lançamento do novo Resident Evil. O Resident Evil Village. Não é o meu tipo de jogo. Não jogo, porque é jogo de terror. Ai, eu tenho medo. Ai, pai. Para. Tô empaçada. Eu não vou jogar, mas eu acompanhei as gameplays e as demos. Parece que tá, assim, muito legal. Até fiquei tentado de realmente jogar e tal. Vamos ver aí se algum amigo meu vai pegar. De repente, eu posso até fazer uma live jogando depois. Enfim. Enquanto isso, no mercado de novas gerações, particularmente, não temos muitas coisas aí, né? Eu, pelo menos, não vejo nenhum jogo que me agrada. Elden Ring é lenda, né? Elden Ring é o meu estilo de jogo. Elden Ring, lenda. Nunca se ouviu falar. Gameplay, nada. Data de lançamento. Não temos nada. Nada. Bloodborne 2. Pode esquecer. Esse Bloodborne 2 aí, eu acho que é uma coisa de fantasia. De repente, é uma fantasia nossa. Também, eu acho que... Não. Tivemos aí o lançamento do Monster Hunter. O novo Monster Hunter, mas foi pro Nintendo Switch. Então, galerinha do Playstation, sou sorry. E muita gente reclamando de problemas no controle do PS5, né? Eu tenho um amigo aí que me reclamou. Falou, cara, meu analógico parou de funcionar. Deu problema no analógico. Tive que mandar pra garantia. Eu, particularmente, não tive nenhum problema até agora. Espero não ter. A não ser a mancha no meu PS5, que vocês já sabem. Fora isso, meu PS5 não deu mais BO. Lógico que no começo, quando eu comprei, travava, desligava e fazia o que queria. Mas, ultimamente, eu não tenho tido problema, tá? Tô bem satisfeito com, fisicamente, vamos falar fisicamente, o sistema do PS5 até então. Não estou satisfeito com os jogos, não estou satisfeito com os preços absurdos que estão. Os preços abusivos, né? Ah, mas aumentou lá o dólar, lá. Pô, 60, 70 dólares. Cara, o brasileiro pode pagar num jogo, na minha visão, minha visão, novamente. Entre 150 e 200 reais. Se o jogo for muito premium, nossa, é o jogo premium do premium. Vamos lançar aí, sei lá, o God of War Ragnarok do Shovel Flazen. Quê? Aí, beleza. O jogo custa 220, 230, tal. Até se entende o lançamento, mas não é lá essas coisas, tá? Então, galera, é isso. Se vocês querem continuar acompanhando bastante coisa aqui no canal, ou me acompanhando, eu estou lá no site roxo, fazendo as lives lá. Eu estou tentando fazer mais lives lá. Lá, ele me traz um retorno financeiro, então isso é muito interessante. Então, lá, a galera está participando lá das lives, ganha uma pontuação. E no final dessa pontuação, tem um número de pontuação, né? A pessoa atingindo essa pontuação, eu estou dando, né? Dando lá, sorteando. Na verdade, não é sorteio. A pessoa atingiu uma determinada pontuação por ficar na live. Eu tenho três gift cards da PSN ou da Xbox, o cara escolhe onde ele quiser, ou a mina escolhe onde ele quiser, de 60 reais. Então, se você curte lives e tem interesse aí, de repente, de participar aí, é só me seguir. Segui a GeekyPlayGames.br, que é como estamos lá, no site roxo. Beleza, galera? Se vocês quiserem, deixem aí no comentário sugestões de vídeos. O que eu puder trazer mais informação para vocês, eu vou trazer. Qualquer notícia, qualquer coisa interessante que tiver, trarei aqui para nós outros. Tá certo? Galera, muito obrigado. Se você... Não esquece de deixar aquele like maroto e esperto. Muito obrigado, valeu e... Fui.